Então, isso aqui, gente, é o despertar, faz paito de despertar. Você começar a ver que algumas coisas fazem sentido, outros não, e a gente fez contratos com alguns seres que, né, não nos servem mais. E se esses seres forem da falsa luz, eles vão tentar te abordar assim. Seja através dessas mensagens extraterrestres, seja dos mestres ascensos, ou o que quer que seja. Eles vão lutar para que você continue servindo a eles, na adoração. A gente vai aqui para o trabalhadores da luz, entre aspas, né, estão sendo minuciosamente usados. Em 1998, quando eu entrei no gênero da limpeza de energia, nunca tinha ouvido o termo trabalhador da luz, ou em inglês light worker, né, aqui é um adendo que eu faço. Mesmo que já tivesse sido usado. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi no começo dos anos 2000 e me pareceu estranho na época. Agora entendo por quê. Porque a luz, o mentiroso espiritual está tentando nos fazer trabalhar, é a luz falsa da dualidade demiúrgica. Então aqui pela primeira vez o Cameron toca na existência da luz verdadeira e da luz falsa, né. Então a luz que está sendo trabalhada por esse demiurgo, pela matrix, é a luz falsa, é a luz da adoração. Mais uma vez, qual a diferença da luz falsa e da luz verdadeira? A luz falsa é a adoração. A luz verdadeira é a interna, a reconexão com a fonte, com o nosso eu superior, né. Ele continua. Veja bem. Existe um esforço maciço em andamento por seres que agora chamamos de agentes divinos para obliterar completamente o demiurgo corrupto. Quando isso acontecer, todos os seres que ganharam poder através do demiurgo perderão esse poder roubado e terão que enfrentar os enganos que estão propagando. Nenhum deles quer que isso aconteça. Por isso, sua esperteza é criar um plano brilhante para minar todo o esforço. Então, na verdade, há um combate. O que ele está falando aqui, não abertamente, é que há um combate entre a luz verdadeira, digamos assim, e a luz das trevas. Há o que eles chamam de agentes divinos, ou seja, essas sementes que foram plantadas aqui, esses agentes, esses entrantes, enfim. As pessoas que vêm aqui realmente para desmantelar a Matrix de dentro, por dentro, que é necessário. Esse esforço por fora e o esforço por dentro também, né. E é isso que ele está falando aqui. Só que isso não acontece sem um esforço, né. E ele continua. O plano era simples, abordar todos os agentes divinos encarnados, geralmente um estado de sonho, então é a Matrix, o Demiurgo fazendo isso. Mas às vezes durante um cenário de sequestro de ET, abdução e tudo mais, e dizer a eles que para cumprir sua missão, eles precisam trabalhar pela falsa luz, né, e receber ordens do mentiroso arco espiritual. Ou seja, o que a Matrix começou a fazer com essas pessoas que vinham, porque a partir do momento que você encarna, não interessa qual é a sua origem galáctica. Você perde a sua memória, você começa aqui do zero, vai aprender a andar, engatinha, vai aprender a comer, faz cocô na fralda, como todo mundo. Então, neste momento, como a Matrix sabe que você é um trabalhador, então é um agente divino, né, quando ela te reconhece, te rastreia, te acha, ela te aborda com falsas aparições de seres da luz e abduções de ETs e tudo mais, e falam que você tem uma missão na Terra e precisa trabalhar para eles. Como a gente tem essa programação no corpo, por exemplo, no momento que você encarna, você está suscetível às programações do DNA, né, a gente passa essa programação da adoração e eles se aproveitam disso e abordam os trabalhadores da luz e tentam corrompê-los. É isso que ele está falando aqui, tá bom? E ele continua, esse plano funcionou incrivelmente bem, principalmente porque os agentes divinos tiveram dificuldade em viver na Terra. É mais ou menos aquilo que a gente está falando. As sociedades aqui estão muito distorcidas, a espiritualidade é distorcida e abusada, a densidade vibracional é pesada, as nossas memórias são quase sempre apagadas e geralmente preferimos não estar aqui. Alguém se identifica com essa afirmação? Assim, qualquer ser que luz emanada, mesmo que essa luz seja falsa, e esse amor também, pudesse fazer com que um agente divino se sentisse como se estivesse fazendo um contato válido com esses seres verdadeiramente divinos. Então, essa nossa ânsia de contato, por isso que muitas vezes, gente, eu converso com vocês e falo assim, as pessoas falam assim, Ah, eu queria ter mediunidade, eu queria VT, eu queria... Cuidado, gente, porque vocês vão ser os primeiros a serem enganados. Essa nossa ânsia de querer alguma coisa, essa nossa ânsia de querer contato, ânsia de querer ser diferente, de ter alguma coisa a mais, de ser um X-Man, de ter um poder que ninguém tem, ela é exatamente o que é utilizada para nos corromper, para nos enganar. Enganar, gente, você acha que está fazendo uma coisa boa e, na verdade, está sendo usado por uma coisa muito maligna. E ele continua dando um depoimento pessoal, né, ainda me lembro do meu próprio recrutamento pela Fossa Luz, ocorreu com seis anos de idade, com uma experiência extremamente vívida de sonhos. Eles me convenceram de que eu estava cumprindo uma missão, tem muita mosca aqui, gente, como agente divino trabalhando para eles, acho que eles sempre souberam que eu os descobriria, embora demorasse muito, muito tempo. Ou seja, apesar de ele ter descoberto que ele estava trabalhando para a Matrix, demorou muito tempo. Então, imagina o tanto de trabalho que ele não fez e que nós não fazemos, achando que estava fazendo alguma coisa boa e, na verdade, estamos fazendo em prol desse sistema. Ele continua com outro tópico. Já acordou mais cansado do que quando dormia? Muitos agentes divinos que foram recrutados como trabalhadores da luz relatam que acordam mais cansados do que quando foram dormindo. Seus sonhos estavam cheios de batalhas. Durante essas missões dos sonhos, o mentiroso arco espiritual aperta aqueles que eles controlam com tanta energia quanto possível. Você pode acordar com lembrança de ter participado em missões para combater a escuridão, mas o resultado final é que seu corpo, mente e alma estão esgotados de energia que foi colhida pelos falsos seres da luz. Isso, gente, realmente acontece. Principalmente quando a gente fala, quero ir para o pau, quero ir para a batalha, quero combater. Ou seja, nós estamos dentro da polaridade. As batalhas espirituais acontecem entre a verdadeira luz e a falsa luz e o lado, entre aspas, ruim. Sim, acontece, mas ela não acontece com quem escolhe essa polaridade, com quem está envolvido emocionalmente nesse lado do bom e do ruim. Quero ir para cima, quero ser um terrorista espiritual, quero jogar bomba, uma matrix. Você está sendo recrutado pela falsa luz, meu querido, desculpa. Alguns meses, ele continua, revoguei todos os acordos feitos com todos e qualquer seres que não tinham meus melhores interesses em mente, independente de quem os seres fossem ou alegassem ser. Parece uma coisa tão simples, mas de alguma forma eu tinha esquecido. Durante o processo, senti resistências de seres que afirmavam ser positivos, mas fiquei firme e disse a eles que me recuso a ser manipulado para dar energia ao demiurgo. Então, isso aqui, gente, é o despertar, faz parte do despertar. Você começar a ver que algumas coisas fazem sentido, outros não, e a gente fez contratos com alguns seres que, né, ou algumas situações, ou enfim. Não nos serve mais. Mas, e se esses seres forem da falsa luz, eles vão tentar te abordar assim, seja através dessas mensagens extraterrestres, seja dos mestres ascensos, ou o que quer que seja, eles vão lutar para que você continue servindo a eles, na adoração. É natural. E ele continua aqui. Isso me deu o privilégio distinto de ser alfejado pelo time escuro. Ele põe entre parênteses que eu acho ótimo. Mordedores e do Tornazela. E pelo time falso da luz, o mentiroso arco espiritual. A equipe falsa da luz realmente se envolve em guerras psíquicas, apenas de maneiras diferentes e mais sutis do que seus irmãos sombrios. Desviar esses attacks valeu a pena, porque sei que estou mais alinhado com a minha verdadeira missão de acabar com o Demiurgo, sem ser desviado por batalhas de dualidade. Então a gente tem que discernir, e aí a gente pode conversar isso mais pra frente, sobre o que é batalha real e o que é batalha de dualidade, bem versus mal, que não existe. Também é muito bom saber que vou ter uma boa noite de sono quando for pra cama, porque não serei atraído pra nenhuma missão ridícula de combater a escuridão. Que os seres falsos de luz gostam tanto de disparência aqui. Essa frase realmente me assusta agora que sei de suas verdadeiras origens. Então, realmente, quando a gente está na ânsia de ir pra batalha, a nossa chance de ser recrutado por essa falsa luz é enorme. Ir ou não pra batalha, gente, não depende da gente aqui conscientemente. Tá? Conscientemente. Depende muitas vezes de quem nós somos na outra dimensão. E a gente tem tanta coisa pra se preocupar aqui, gente, pra gente poder despertar, tanta coisa pra gente cuidar da nossa vida aqui, que não é o foco nosso em nenhum momento agora, se a gente está participando de batalha, não estamos participando de batalha. Por isso que muitas vezes eu falo assim, as pessoas querem saber qual que é o guia da estrela, não sei da onde. Eu não faço o básico, né? Vamos cuidar do arrozinho com feijão antes. Tá difícil sair essa aqui. E o último tópico que ele coloca aqui é assim, o que foi isso da Idade de Ouro, né? Os seres da falsa luz que trabalham pro Demiurgo corrupto querem manter seu controle sobre a raça humana. Ok, ficou claro já, né? Nossa energia da alma e nossos acordos para viver em nossa jaula atual fortalecem o Demiurgo e os seres que a servem. E eles não vão desistir dessa energia facilmente. Então isso é um resumo, basicamente, do que a gente falou até agora. Essa energia do ectoplasma, lembra do primeiro vídeo? E essa energia também psíquica, emocional, do nosso sistema físico mesmo, límbico. Estamos nesse exato momento em uma luta por nossa liberdade. Veja mais uma vez, ele está aí falando em luta pela liberdade, tá? Mas não na dualidade. O mentiroso espiritual quer nos mudar na nossa jaula atual, presta atenção, gente. É extremamente desconfortável para um estado de existência um pouco mais expansivo. Mas que eles estão firmemente no controle. Nova Ordem Mundial, que a gente já vem falando aqui há bastante tempo, né? Tudo bem que esse texto de 2013, um monte de gente já fala disso, né? Da instalação dessa Nova Ordem Mundial, que nada mais é do que continuar o controle da Matrix, só que dando meio que um sonho americano pra todo mundo, digamos assim, né? Dando uma vida melhor pra todo mundo, né? Um calabouca, digamos assim. Porque tá difícil controlar as pessoas pelo medo, então vamos controlar pela disciplina. A gente já fez alguns vídeos no canal aqui sobre isso. Ele faz uma metáfora ótima aqui, ó. Uma metáfora para descrever nossa situação atual é que somos como um bando de galinhas presas e um galinheiro minúsculo, escuro e fedorento. Aqueles que nos cultivam estão se preparando para nos deixar sair da gaiola e entrar numa área cercada maior, onde poderíamos nos sentir um pouco mais livres. Mas ainda sob o seu controle. Essa maneira do fazendeiro de garantir que eles possam continuar se alimentando das nossas energias enquanto nos faz sentir que somos livres, graças à bondade dos nossos captores. O mentiroso espiritual não quer que cresçamos por conta própria para um lugar de autocapacitação. Então veja bem, crescer por conta própria para um lugar de autocapacitação, ou seja, o eu interno. Que nos permita simplesmente abandonar todo o seu sistema de controle. Ou seja, a partir do momento que nós reconectamos com a nossa essência, nós não somos mais controlados. Estar da Matrix sem ser da Matrix. Gente, é isso que ele está falando. É por isso que as mensagens canalizadas sutilmente empoderam as pessoas, enquanto fingem realmente oferecer a elas uma solução capacitadora. Então é aquela mentira encapsulada na verdade, que a gente já vem falando aqui há algum tempo. Enquanto estivermos sentados e aguardando que os mocinhos venham nos salvar, presta atenção, vou ler isso de novo. Enquanto estivermos sentados e aguardando que os mocinhos venham nos salvar, não poderemos discernir quem realmente tem nossos melhores interesses no coração, nem seremos capazes de realmente resolver os nossos próprios problemas. Então, enquanto não conectarmos com nós mesmos e pararmos de esperar o Salvador, e termos a consciência de que nós somos os salvadores que nós estávamos esperando, mais uma vez, a frase de Corey Goode que eu repito aqui, os seres da verdadeira luz não conseguem nos ajudar, não conseguem nos alcançar. E a gente vai continuar sendo enganado. Nós temos que ser responsáveis, veja essa última frase, capazes de realmente resolver os nossos próximos problemas. A gente está sempre pedindo para a hierarquia, sempre pedindo para fora para resolver os nossos problemas. A gente nunca está pedindo para nós termos a capacidade de resolver os nossos problemas. Claridade de mente, saúde, condição física para resolver os nossos problemas. Não, a gente está sempre pedindo para a entidade, para alguém resolver os nossos problemas. E aí é que nós somos cooptados, enganados, capturados, enclausurados dentro dessa matrix. A gente está sempre pedindo para os nossos problemas. A gente está sempre pedindo para os nossos problemas.